É o MC Anjo, vai começar a putaria E o Icaro MC mulher, eu tô chegando, é Lutei na base Famosinho na favela, o freio da viatura As puta molha a calcia e os comédia não atura Alô, eu pensei, o mundo tá se acabando Amor comigo é só de trans, porque o pai é securado Com final de semana de admitir o louco Brota aqui na S.A. dos favela pra surro Brota lá no Maruí, com a doideira pra surro Ele nem me conheceu e quer comer minha bocetinha Ficarinha da boca e me fode sem camisinha Amor só de piroca, escuta o que eu vou falar Na cama eu sou raposa, não pode se apaixonar Me xinga de puta, bati na minha bunda, puxa meu cabelo Mordendo meu peito, dá tapa na cara, me empurra com raiva Me dá várias coronhadas, só xereca Só xereca na vara Só xereca, só xereca na vara Nenhum que compensa, minha xota tá apaixonada Me xinga de puta, me fode, bati na minha bunda Me fode sem camisinha Me dá várias coronhadas Só xereca, só xereca na vara Só xereca, só xereca na vara O barulho da favela é ele Desfavela pra surro, brota lá no maruí Coi doideira pra surro Ele nem me conheceu e quer comer minha bocetinha Ficarinha da boca e me fode sem camisinha Amor só de piroca, escuta o que eu vou falar Na cama eu sou raposa, não pode se apaixonar Me xinga de puta, bati na minha bunda, puxa meu cabelo Mordendo meu peito, dá tapa na cara, me empurra com raiva Me dá várias coronhadas Só xereca, só xereca na vara Só xereca, só xereca na vara Só xereca, só xereca na vara Nenhum que compensa, minha xota tá apaixonada Me fode, me xinga de puta, me fode, bati na minha bunda Me fode sem camisinha Me dá várias coronhadas Só xereca, só xereca na vara Só xereca, só xereca na vara O barulho da favela é ele E a WT na base E a WT na base